olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo aqui do meu canal no vídeo de hoje pessoal quero trazer pra vocês aqui a receita de uma biomassa de banana verde pessoal aqui eu já tenho as bananas é cozida eu cozinhei aqui na panela de pressão por 10 minutos agora vou estar retirando as cascas para colocar no processador para poder estar fazendo aí a nossa biomassa e aqui está pessoal para ficar melhor para você está visualizando eu retirei aqui as nossas bananas aqui de dentro da nossa panela e pra tá batendo pessoal eu vou estar usando um pouco dessa água aqui da do nosso cozimento e aí eu vou tá tirando aqui as cascas e depois é eu volto pra processar aqui a nossa banana e fazer a nossa biomassa e agora pessoal dando continuidade aqui a nossa receita eu vou tá é tirando aqui as nossas a nossa massa aqui ó olha como que ela é o pessoal tá vendo e é uma delícia viu pessoal é a banana assim verde cozida fica uma maravilha tá eu vou tirar de todas aqui tá e depois eu volto com vocês e aqui pessoal ó eu já tirei de todas as banana as cascas de todas as bananas e agora vou tá colocando aqui no nosso processador para dar continuidade aqui a nossa receita aqui está pessoal já está processada agora eu vou colocar aqui é em uma vasilha para mostrar melhor para vocês e aqui pessoal está o resultado aqui ó da nossa biomassa olha aqui ó pessoal como que ela fica aqui ela ainda tá quente depois ela ficar vai ficar bem firme ela já tá bem firme e ela vai ficar mais e aqui você pode pôr na geladeira pode deixar aí até cinco dias é na temperatura da geladeira e depois disso aí se você não tiver acabado de consumir aí a sua aí você pode tá congelando ela até mesmo em poções aí na hora que você for fazer aí a sua batida for fazer a sua vitamina na hora que você for fazer aí a sua panqueca aí você tira do congelador e descongela mas até cinco dias você pode tá deixando na geladeira normalmente que não tem problema nenhum e aqui ó você vai usando e isso aqui é maravilhoso pessoal pessoal e essa biomassa de banana verde é muito maravilhosa aí para nossa saúde a biomassa ela favorece o trânsito intestinal previne e trata obstipação ajuda a controlar o colesterol e o açúcar no sangue e ainda previne doenças como o crã o cancro do colo e também para pessoas que é são celíacas o que tem intolerância a glúten pessoal vocês também podem usar a sua biomassa também aí no seu suco quando você for fazer o seu suco de fruta você também pode estar colocando duas colheres de sopa da biomassa é da banana verde aí no seu suco 2 colheres de sopa 3 vezes por dia meia hora antes é das principais refeições que é café almoço e jantar ela vai é diminuir o açúcar no sangue e o índice glicêmico aí dos seus alimentos ela também ajuda é no processo do emagrecimento e também ajuda é aumentar aí a sua imunidade e também a serotonina aí do seu organismo porque a banana ela é rica em potássio e também em triptofano então pessoal vale muito a pena aí você fazer essa receita aí na sua casa rica em vários nutrientes ótima aí para sua saúde e é uma delícia foi isso eu espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o seu like compartilhe esse vídeo com amigos e familiares fica com Deus até o próximo vídeo tchau